Vamos ter que dar mamadeira pra essa menina que ela tá com fome e tentar fazer ela dormir, tá tão complicado. Olha, ela desbloqueou até o marco de se sentar, tá sentadinha no berço reclamando. Meu Deus, você não deu a mamadeira da menina? Eu acho que a gente precisaria de duas babás nesse caso, uma só não tá sendo o suficiente. É desesperador. Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath, bem-vindos a mais um vídeo do desafio do lixo ao luxo. Nesse episódio a gente vai contratar a babá pras bebezinhas. Eu quero, gente, focar em conseguir o dinheiro suficiente pra gente finalizar esse desafio. Então eu acho que eu vou pintar vários quadros e talvez eu vou tentar vender no próprio inventário mesmo. Não sei, vamos ver como que vai rolar, tá? Mas antes de começar o vídeo, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like agora pra não esquecer e me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. O cachorro do meu vizinho tava quieto até agora, mas é só eu começar a gravar vídeo que ele quer participar também. Fazer o quê, né? Mostrar pra vocês a babá que a gente vai colocar nessa família. Inclusive, a gente vai ter também que reformar a casa nesse episódio. Eu vou entrar no modo cast pra colocar ela e apresentar ela pra vocês. Essa é a babá das meninas. O nome dela é Flávia. Eu escolhi ela porque eu gostei muito da historinha principal. E eu não sei quem mandou porque esse nick tá bem diferente, mas enfim, obrigado por ter mandado. E obrigado também pra todo mundo que mandou sims pra ser babá das meninas. Eu vou tentar utilizar esses sims em outras gameplays, tá? Mas deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês do que ela colocou aqui da historinha. Olá, me chamo Flávia, tenho 23 anos e tenho uma história pra contar. Eu e meu marido sempre tivemos o sonho de termos um bebê. Porém, alguns meses após nos casarmos, mesmo tentando toda semana, não conseguimos engravidar. Fizemos testes e o problema estava em mim, pois eu nunca conseguiria gerar um filho. Quando eu descobri isso, fiquei com receio de contar pro meu marido, mas tive que contar. E o que eu mais temi aconteceu. Ele me abandonou, pois não queria uma mulher com quem não pudesse ter filhos. Nos divorciamos e ele levou quase tudo. Me deixou apenas com alguns poucos simolhos e um terreno baldio. Agora procurando um emprego pra me sustentar, encontrei a vaga de babá pra pequena Aurora. E como não posso gerar um filho, ficaria muito feliz em poder cuidar de um bebê. E pelo que entendi, logo, logo dois. Na verdade, logo, logo não. Já tá rolando, já tem outro aí pra você cuidar. Eu fiz algumas alteraçõezinhas na Flávia, mas coisa bem simples, tá, gente? E agora vamos voltar pra gameplay, porque eu preciso arrumar o quartinho dela. Eu tava pensando em talvez fazer alguma coisa por aqui, ó. Porque aqui a gente tem nossa estufa e eu não queria simplesmente retirar ela daqui. E aqui também já tem acesso pra parte de dentro da casa, né? Se a gente fizesse aqui, ia ter que passar pelo quarto das crianças, não ia ficar muito bacana. Então talvez eu vou ter que diminuir esse deck, mas tudo bem, porque a gente também quase não usa ele. Essa mesa eu vou colocar mais pra cá. E aqui a gente vai ter que tirar essas plantinhas, não tem muito pra onde fugir disso, não. Eu também não vou fazer um quarto muito grande, porque é basicamente só pra ela dormir mesmo, ter as coisinhas dela. Então eu acho que não vai precisar de muito. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer mais ou menos desse tamanho. Eu acho que tá bom, né? Assim. Aí esse telhado eu vou puxar pra cá. Esse cantinho da parede eu acho que eu vou fazer assim, ó. Porque daí eu coloco a porta bem aqui. Eu acho que fica melhor desse jeito. Janela é muito necessário. E nesse caso eu vou utilizar as mesmas que a gente já tem na casa pra continuar com esse padrão. Só que eu não vou colocar naquela parte dali, ó, essa daqui. Porque tem a churrasqueira, né, gente? Aí sei lá, ela não ia ter tanta privacidade assim. Vou colocar coisa básica mesmo, uma cama. Vou colocar uma cama de solteiro. Tô aqui. E aí eu acho que eu também vou colocar algumas coisinhas pra ela. Não sei, uma estante de livros. Ou até uma mesa com notebook. E eu vou trancar essa porta, só ela vai ter acesso. Porque eu não quero nenhum outro sim. Churretando o quarto dela, né? Ela não merece isso. Bom, o quarto ficou assim. Eu fiz um quarto mais simples, com algumas coisinhas. Ela tem aqui uma poltrona pra ela ler. Tem a cama, um espaço pra ela, sei lá, desenvolver alguma habilidade. Ou fazer alguma coisa, algum hobby que ela goste. Tipo, escrita. Eu acho que seria legal. Ela pode, inclusive, escrever livros sobre criação de bebês, né? Bom, no futuro a gente pode pensar sobre isso. Mas ficou assim. Eu tava até pensando se eu fazia um banheiro só pra ela. Mas, gente, já temos dois banheiros aqui. E assim, um deles é do casal. É meio que a suíte deles. E o outro eu acho que é super ok dividir com as meninas. Então, vai ficar desse jeito mesmo. Vou colocar todas as luzes automáticas. E deixa eu já definir que essa vai ser a cama da Flávia. Primeiro dia dela, sábado, duas horas da manhã, ela apareceu aqui. Que coisa, na verdade. Vamos vir pra cá, já se apresentar. E a gente vai conhecer os bebês. É claro que, inclusive, estão precisando de cuidados. A Bela já foi lá falar com eles. Enquanto isso, o beijo já me passou reto pela Flávia. Não falou nenhum oi. Começamos como? Pronto, agora sim deu certo. Flávia, por favor, se você puder, comece a cuidar aqui desse bebê. O que que tá precisando, hein? Não faço a menor ideia. Eu acho que tá precisando trocar fralda, né? É, trocar fralda suja. Aí já vou dar uma mamadeira. E vou aconchegar. E você, Bela. Ai, já começou com interação negativa com a menina. Não, vai relaxar. Você tá cansada, vai dormir. Vai dormir, deixa que por enquanto a Flávia cuida dos bebês. Sério, vai ser uma mão na roda. Isso vai ajudar muito, porque dois assim de uma vez. Tudo bem, eu já criei sete de uma vez. E foi uma loucura. Mas eu não tô mais tão acostumada. Já tem o tempo que isso aconteceu. Inclusive, eu tô com um pouco de saudade, sabe? Não falar nada não. Vamos cuidar da Aurora também, que ela tá precisando de alguma coisa, gente. Será que ela tá com fome? É isso mesmo. Ela tá com fome e tá com sono. Aí eu vou tocar uma canção de Niná aqui pra ela. Gente, eu não troquei a fralda dessa criança. Já tá suja de novo. Não é possível. Pior que quando um chora, o outro chora também. A Aurora está com muita fome. Trate de alimentá-la antes que alguém a leve embora. Como assim? Calma, vou alimentar essa criança. Chorou cinco minutos, ó lá. Até a Bela veio ver o que que tava acontecendo. Tipo assim, tá tudo certo aí? Posso voltar a dormir? Chorou tá bem alto. Ariel dormiu, graças a Deus. Agora vamos ver se queridinha Aurora dorme também. Ih, vai comer alguma coisa, mulher. Que você chegou com fome nessa casa. Então fica à vontade. A casa é sua. Pode pegar a sobra da geladeira. Pode fazer o que você quiser. Usar a piscina. Tudo nosso, entendeu? Ai, meu Deus. O outro acordou também chorando. Meu Deus do céu, que dificuldade. Bota essa menina pra dormir aqui. E o que que você tá querendo, hein, Ariel? Vou ter que aconchegar ela de novo. Sei lá, conversar com ela. Olha lá, a Bela de novo e o Benjamin. Tipo, tá tudo bem? Você tá precisando de uma ajuda? É que é o primeiro dia, né, gente? Primeiro dia é sempre assim. Não, vai voltar a dormir os dois. Vocês também tem que deixar pra ela cuidar. Vocês não contrataram? Tem que aprender a deixar um pouco de lado. Deixar que a Flávia cuide do problema do B.O. Agora sim, dormiram. Quer dizer, dormiram nada. Uma dormiu aqui, ó. E a outra tá acordada. Espero que não chore. Pra não acordar a Aurora. E a Flávia tá indo comer. Lá fora. Já tem coisinha aqui pra gente colher. Depois que quando a Bela acordar, ela vai vir vender tudo. Porque a gente já tá quase lá, gente. Eu vendi aqueles quadros que a Bela tinha pintado. E a gente já tá com 153 mil simoleons. E olha que eu gastei pra fazer o quartinho aqui. Ai, meu Deus. A Ariel tá com fome. Dá mamadeira pra ela. Não tinha nada mamadeira aquela hora. Jurava que tinha dado. Depois que dá mamadeira, aí você vai dormir. A gente só dorme quando as crianças dormem. Vou jogar essa fralda aqui pra já ajudar. Ai, a menina acordou. Caramba, vou ter que trocar a fralda pra depois dormir. Coitada, esse primeiro dia tá sendo difícil. Já tá no nível 2 de criação e educação. De tanta coisa que ela tem pra fazer nessa casa. Agora sim, pode dormir, querida. Acabei de trocar a fralda e eu acho que ela vai sujar de novo. E aqui tá falando que ela tá com a bexiga bem abaixo. Mas, bom, deixa ela fazer na fralda. Depois a gente troca. Todo mundo vai dormir nessa casa agora? Será que vai ser possível isso? Só tá ela acordada, furiosa. Tenta nanar aí, por favor. Aparentemente não tá dando certo. Vou tentar consolar ela. Não, dormiu. Dormiu, esquece, Benjamin. Deixa quieto. Vai lá fazer suas coisas. Vai usar seu banheiro. Toma um banho. Ele tem trabalho hoje? Tem. Meio dia. Olha, a gente tá sendo multado toda hora de conservação da água. Eu não sei nem se tem conta pra gente pagar. Mas quando vier, vai ser aquela paulada. Vou pegar umas sobras. Belinha acordou. Aí ela vai lá colher. Na verdade, vai colocar pra vender as coisas dela. E vamos também tirar essas ervas daninhas aqui. Cuidado do nosso jardim, da nossa estufa. Depois disso, você vem pintar uns quadros pra gente já vender tudo. Pintar logo três de uma vez. Eu não sei se foi uma boa ideia ter um quarto compartilhado com duas bebês. Porque, igual eu falei, se uma chora, a outra chora também. E aí fica aquela loucura. Deixa aí nos comentários se vocês acham que a gente deveria separar esse quarto aqui. Deixar mais ou menos metade e metade. Eu tava pensando em fazer isso quando a Aurora virasse criança. Mas eu acho que vai ser necessário já, ó. Por exemplo, essa daqui acordou chorando. Então, por favor, Flávia, vem aqui. Vamos trocar a fralda lá. E acordou a Aurora. Ai, caraca, cadê? Cuidado com o bebê. Troca a fralda. Benjamin, preciso da sua ajuda. Vou trocar a fralda aqui da Aurora, por favor. Você tá tranquila agora? Você já comeu? Ih, tá muito paquerador. Quero saber por que tá com esse humor toda hora. Eu vi aí que vocês falaram nos comentários que o Benjamin não faria nada e tal. Mas, gente, eu não sei não. Esse negócio dele ficar paquerador toda hora me deixa intrigada, sabe? Drede está perguntando se eu quero ir à casa dela para passar o tempo. Olha o que eu acabei de falar. Essa daqui é a ex-esposa dele, tá? Por mais que eles tenham amizade ainda, eles são divorciados. Não tem essa de ficar indo na casa. Será que tem como você trocar a fralda da sua filha, cara? Ah, não tem fralda pra trocar? Na verdade, ela tá com fome e tá cansada. A Flávia veio comer alguma coisa. Tá comendo um restante do pernil lá, sei lá o que que é isso. Era peru. Peru de tof... Ai, meu Deus, já é aniversário da Ariel? Ariel, mas já. Tá muito rápido. A gente vai ter que envelhecer ela. Não vou nem fazer festa, gente. Vou envelhecer de uma vez. Pronto, a menina conseguiu dormir. Agora sim, vem pra cá, Benjamin. Vamos conversar um pouquinho com a Ariel. Olha quem tá aqui. Aparecendo bastante, Angélica. O Benjamin tá com interação negativa com ela. Pô, eu vou convidar pra entrar. Vou tentar conversar. Vamos tentar resolver isso entre a gente. Benjamin pega as dores da Bela, tá vendo? A Bela já fez as pazes com a Angélica, mas ele aparentemente ainda não. Flávia vem aqui usar o banheiro. E ainda tá precisando dormir, né? Mas antes de dormir, deixa eu ver se a menina tá bem. Ela tá bem, mas eu vou tentar fazer ela dormir também. Se ela começa a chorar, vai acordar a Aurora. Benjamin tá indo trabalhar. Beleza, vai trabalhar duro. A Bela tá aqui ainda no primeiro quadro. Olha que legal esse quadro dela. Gostei, viu? Muito bacana. Cadê a Angélica? Ai, eu ia trancar essa porta. Eu esqueci. Pera, vou trancar para... Tem como colocar todos. Ai, eu tiro a outra. Vamos trancar para ser específico aqui, Flávia. Pronto. Nossa, essa é a cama dela e o quartinho dela, então ela tem que ter acesso. Já fez o primeiro quadro. Vou vender para a Galeria de Arte, 1900 Simoleons. Sei lá, às vezes a funcionária da Bela tá lá. Eu esqueci o nome dela agora. Não sei se era Lily. Acho que era Lily. A Bela tá mandando os quadros e ela que tá tomando conta lá, entendeu? Tá vendendo o que ela consegue, o que ela pode. Nível 3 já de criação e educação. A garota tá com. A Razani. Vai descansar, vai. Tenta dormir um pouco. Pra depois a gente começar a escrever um livro. Eu acho que eu vou desenvolver essa habilidade com ela, gente. Aparentemente, a Bela tá gostando de pintar retratos. Olha só, ela já tá no segundo quadro e tá pintando uma mulher dessa vez. Quem será essa moça, hein? Ai, meu Deus. Os bebês precisam de alguém. Flávia, é com você, cara. É contigo. Vamos ter que dar uma madeira pra essa menina que ela tá com fome. E tentar fazer ela dormir. Tá tão complicado. Olha, ela desbloqueou até o marco de se sentar. Tá sentadinha no berço reclamando. E aí depois a gente tem que cuidar da outra aqui, que eu não sei o que ela quer. Será que ela tá com fome? Eu acabei de dar uma madeira. Vou dar outra. Meu Deus, você não deu a madeira da menina? Angélica vai fazer isso. Angélica veio aqui, viu o que tá acontecendo. Não, ela tá conversando só. Vamos dar uma madeira. Deixa eu ver se dessa vez dá certo. Eu acho que a gente precisaria de duas babás nesse caso. Uma só não tá sendo suficiente. É desesperador. Eu vou ter que separar esse quarto. Não é possível. E aí, Bela, como que tá a pintura? Puts, Angélica, você começou um quadro aí, velho. Eu ia pintar, né? Agora que você começou, termina, por favor. Porque eu vou querer vender. Fô nem aí. Dossidade não existe mais. Se você não se recorda disso, já tô relembrando. Esse outro quadro eu vou vender. 926 simoleons. Meu Deus, a Bela precisa ir no banheiro. Corre aqui. E vamos pegar alguma coisa pra comer. Deixa eu ver o que tem na geladeira, que eu nem lembro mais. Vou pegar esses aspargos. A Angélica tá indo embora? Tudo bem. Seu quadro, você sabe que eu vou vender, né? 200 simoleons, mas já é alguma coisa, já. A Flávia conseguiu dormir, tadinha. Aleluia. Tá chovendo. Gente, dormir num tempinho de chuva é tão bom, né? Bem gostoso. Olha só a promovida subchefe. O Benjamin foi promovido. Muito feliz por você, viu? Será que vocês me avisem nos comentários o que vocês acharam da Flávia? Eu gostei muito dela. Coitadinha, ela tá sofrendo bastante, né? Mas enfim, no próximo episódio eu tô pensando em fazer um aniversário pra Aurora, pra ela virar criança. E aí eu vou tentar também jogar um pouquinho em off, pra tentar conseguir o dinheiro necessário. Talvez o próximo episódio seja o último dessa gameplay. E aí a gente vai começar uma nova aqui no canal, tá bom? Então lembra de ativar as notificações pra você não perder nada por aqui. Deixa o like no vídeo antes de sair e me acompanha nas redes sociais que estão aqui na descrição. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um grande beijo e tchau.